Salve, salve galera! Começando aqui mais um vídeo, mais um item do evento do The Hout, que acabou de ser liberado. E hoje temos o item do dia 4, que é o Vampire Kitty. Dia 4, que é a mesma coisa dos 3 primeiros. Sai em 3 status, que eu acho que é 4 status agora, e vai ter que voltar em 5 categorias diferentes. Então bora lá. Primeiro você entra aqui no mapa do The Hout, entra aqui no castelo, igual todos os outros. Entra nessa porta aqui, e vai abrir, e aqui estão as 4 status, criaturas, cute, vilões, orange. Você entra em qualquer dessas status aqui, eu vou começar pelas criaturas, você vai aqui e volte. E aqui você vai ter que voltar em 5 desses aqui, em 5 categorias diferentes. Eles que você pode voltar em qualquer um, só escolher qualquer um aqui e voltar. Eu vou ter que voltar em 5 deles, isso aí volta aqui em 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, e 5. Beleza, voltou em 5 aqui, aí você dá exit aqui, aí vai pro próximo, que é o cute. Aí aqui você tem que escolher qualquer um também, e volta em 5 deles também. 1, 2, 3. 4, e por último 5. Depois voltou em 5, vai exit, e assim vai seguindo. Terminou 5, aí vai pro próximo, que agora é vilões. Aí aqui mais 5. 2, 3. 3, 4. 4, e 5. Beleza, fez o 5 aqui, aí vai pro próximo, que seria orange. Aí volta também no 5. 1, 2, 3. 3, 2, 3. Ué, ué, ué. É isso aí, daqui a pouco eu posto um próximo aí, que é o... Esse do Pupin, que já já daqui a pouco eu posto, eu vou fazer ele aqui agora e já postar. É isso aí, valeu, falou. Ui... Ui... Amém.